O programa a seguir é aprovado por um educador. Aqui está, melequinha, o seu lanchinho pra você crescer e ficar forte. Pronto! Pode comer seus biscoitinhos, melequinha! O quê? Por que você não vai comer? Os biscoitos não são de rato? Espião! Oi, diretora! Me chamou? Onde você comprou os biscoitos do melequinha? Ué, no supermercado. Você tá pirado? Você tem que comprar a comida do melequinha na Pet Shop! Mas ele é um rato! Ele come de tudo! Pois fique sabendo que o melequinha tem um paladar muito refinal. Ele não come qualquer coisa. Vai comprar o biscoito do melequinha na Pet Shop agora! Tá bem, tá bem! Esse rato come melhor do que eu! Calma, 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 melequinha! O seu lanchinho vai chegar rapidinho! Fica aqui esperando rapidinho, tá? Opa! Essa história de comida do melequinha me deu uma ideia de troslagem! E aí, público super jovem! Hoje vai ser mais um vídeo da série de troslagem! E eu vou troslar o espião! Se vocês gostam desses vídeos de troslagem, se inscrevam aqui no canal da LucasToon pra não perder nenhuma troslagem! Ah, e mostrem pra todos os seus amigos e amigas! Tô! Tô! Gabriel! 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 Você conseguiu o que eu te pedi? Consegui! Mas vai ser bem caro porque foi difícil! Tá bom, tá bom! Caro quanto? Uma semana de lanche lá na cantina! O quê?! Uma semana? Uma semana é muita coisa! É pegar ou largar, aí é como você! Tá, mas pelo menos o rato parece de verdade! Olha que belezinha essa ratazana! Uau! Que rato sinistro, Gabriel! Negócio fechado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mua! Prontinho, diretora! Comprei os biscoitos do Melequinha! Ai, ainda bem, espião! O Melequinha deve estar faminto! Qual o sabor que você comprou? Comprei sabor... Pizza! Pizza! Eca! Vem cá, não tinha um sabor meleca ou vômito, não? Acho que não. Ah, tudo bem, não importa. Vem, espião, vamos dar o lance do Melequinha! Acho que estava um pouco mais barato o outro, viu? Melequinha, Melequinha... Quando a diretora entrar na sala dela e encontrar aquele rato horroroso e gigante no seu lugar, vai tomar o maior susto! Hoje é aula de que mesmo? Química! Química? Achei do seu óculos, Caio! Ah, não sabia! Achei que hoje fosse aula de português! Eu só falei que achei bonito! Ai, Raíssa, peraí! Camila, me presta pra baixo! Sim, presta. Oi, Rafael! O que você está fazendo por aqui? Hoje a matéria é química e você não tem essa matéria na escola? Eu? É... Nada! Nada não, professora! Então é química! Puxa vida! Eu devo ter errado de sala! Foi mal! Diretora, eu já te falei que era muito melhor ter ficado com aquele porque esse aqui era muito caro! Ah! O que é isso? Ai! Espião! Me salva! Diretora! Ai! Diretora! É o... Diretora! É o Melequinha! Melequinha? Meu filho! O que aconteceu com você? Melequinha? 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 Fala comigo, Melequinha! Hã? Hã? Ô, Melequinha, fala comigo! Fala com a mamãe! Fala com a mamãe! Fala com a mamãe! Ele morreu! Fala com a mamãe! Muito bem, alunos. Peguem o livro e abram na página 35. O que foi, Ana? O que aconteceu? Tinha um rato dentro da minha mochila. Um rato? Calma, a culpa do Belequinha tá assim, é sua! Minha? Sim, porque ele ficou com fome e aí ele ficou mal. Melequinha? É você? Ué, como assim? Existem dois melequinhas? O que? Ah, eu não acredito nisso. Era uma transmagem do Rafael? Eu não acredito que vocês se assustaram com aquele rato. Claro, aquele rato era assustador. Mas aquele rato era de brinquedo. De brinquedo? Sim, eu arrumei aquele rato pro Rafael, fazia as troslagens dele com a diretora e com o espião. Gabriel, 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 Gabriel! Eu acho que a diretora descobriu o meu plano. Eu acho que não foi só a diretora que descobriu o seu plano, né? Ataca! Espião, ali está o Rafael! Atrás dele! Volta aqui, Rafael! Volta aqui! Atrás dele, espião! Volta aqui, Rafael! Volta aqui agora! Nossa, eu já demorava muito! É, nesse episódio da série de Troslagens, quem se deu mal no final foi o Rafael, né? Você assistiu Lucas Tum, agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Ê, 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 Ê! Aqui você pode viver o seu sonho!